Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar Um ano do canal, história pra quem tem Meu amigo Walter Santos, parabéns pelo ano de canal Que você continue realizando esse trabalho massa Você que é um apaixonado pela cultura pernambucana Pela cultura nordestina Que divulga nosso patrimônio cultural e histórico no seu canal Continue fazendo esse trabalho que nós sabemos o quanto é difícil A gente manter esse foco, tá bom? Um abraço pra vocês Um abraço pessoal do História pra quem tem E tchau, até a próxima, fui! Olá amigos do canal História pra quem tem Nós estamos aqui pra dizer que estamos muito felizes Nesse mês de comemoração de um ano do nosso canal Sábado passado eu fiz uma live em comemoração Na verdade nós comemoramos um ano Nós completamos um ano de canal Na sexta-feira dia 5 de abril Hoje nós já estamos no domingo Já é domingo Dia 13 de abril E desculpa, 14 de abril E estamos fazendo esse programa pessoal Porque na verdade A live deveria ter sido feita no próprio canal No nosso próprio canal do Youtube Mas o Youtube não me permitiu Fazer a live no canal E aí eu disse Quem não tem cão, caça com gato Corri pra o Facebook Até um amigo disse assim Quem não tem Youtube, caça com o Facebook É... E muita gente estava Acessando o canal no momento Achando que eu ia fazer lá Porque eu avisei, eu divulguei e tal Infelizmente nós não podemos Mas eu fiz Editei os vídeos Do... Do Facebook Da live Da live que nós fizemos E já estão disponíveis Acho que no mesmo dia Ou no outro dia Eu deixei disponível já No canal Pra quem quiser assistir Tá lá Tá certo? Pra assistir a live Infelizmente vocês que não tem o meu Facebook Não puderam interagir Né? Mas tá lá Dá pra ver tudinho E aí eu venho Eu tenho planejado Algumas coisas Pra o dia da live Como eu não pude Né? Quando eu passei por Facebook Eu já estava de cabeça quente Tentando Testando Fazer Pelo Youtube E não consegui E aqui Uma das coisas Que eu tenho planejado É essa lista aqui Que eu fiz De agradecimento De algumas pessoas De alguns parceiros Do nosso canal Nesse um ano De canal História Pra quem tem Vamos começar Vamos começar por aqui Quero começar Logicamente Agradecendo aos meus filhos Cauã Rafael E Lucas Santos Que sempre estão comigo Nas apresentações dos vídeos Eles participam A gente faz brincadeiras A gente ri muito juntos Cauã E Lucas Meus filhos Né? Um grande prazer Estar com eles E apresentar esse programa Com eles Quero agradecer aqui Também A H. Menon Lourenço H. Menon Lourenço Ele é o nosso editor Nós começamos Fazendo os vídeos E ele editando Né? H. Menon Lourenço Também é músico Ele faz as bases Das minhas músicas Pra eu cantar As músicas Que tem gravadas Aqui Eu cantando É ele quem faz Ele é um Um cara massa Assim No violão E aí devido ao meu tempo E o dele A gente Era difícil A gente se encontrar Às vezes demorávamos A estarmos editando Os vídeos Eu terminei Aprendendo A editar Os vídeos Não Tão bem Quanto ele Né? Mas Agora já está dando Pra fazer Alguma ou outra coisa Quando eu tenho dificuldade Eu peço a ajuda dele Então Aquele abraço Obrigado aí A H. Menon Lourenço Também Leonardo Chaves Meu parceirão Amigo de 400 anos Leonardo Chaves Do blog O reverso do mundo Pessoal Vão lá Na internet Acessem o blog Deu Um blog Premiadíssimo Aí Muito badalado Pelos blogueiros Aí Leonardo Grande abraço Leo Chaves Leo Chaves Curtam aí É Rodrigo Grande parceirão Também Pedro Feitosa Do canal Seu Luiz Velho Macho O criador Do Museu Luiz Gonzaga Um garoto Um garoto lá Do Crato É no Ceará Deve ser um bairro Deve ser um bairro Paulista Cantor e compositor Rinaldo La Salve Da melhor qualidade Estélio Bosco Também Outro grande cantor E compositor Da melhor qualidade Grande abraço Obrigado Estélio Por tudo Parceirão Do nosso canal Está lá em Portugal Curtindo Estélio Tem um canal Também no Youtube Eu vou botar Aqui na descrição Do vídeo Que agora falhou Na memória Mas Estélio Grande abraço Tudo de bom Parceirão Também Tita Cacheado Meu amigo Tita Cacheado Grande parceiro Também Do canal História Para quem tem Muito obrigado Pelas homenagens Aí também Que você nos mandou Tita Cacheado Jorge Albuquerque Jorginho Meu amigo Meu grande amigo Primo Jorge Albuquerque Ator Aí Nessa perseguição Voraz Nesse sonho Que todo ator Tem Né Jorginho De chegarmos A paixão de Cristo Nova Jerusalém Fazenda nova Uma hora Eles vão Vão ver a gente Jorginho Vamos descobrir A gente O nosso talento E a gente Chega lá Grande abraço Jorginho É Dário Silveira Meu Primo Meu irmãozinho Meu brother Grande abraço Parceiro Também Do nosso canal Obrigado Dário Grande abraço, tudo de bom Júlio, Tiago e Adriana Taxistas lá do Recife Júlio fica me cobrando Ó, eu fiz um comentário lá Fala meu nome, Júlio Grande abraço, tá aí agora Mandando um abraço pra você Tudo de bom, Tiago Outro taxista, gente boa Tem sítio também lá em aldeia Cria umas ovelhas Sempre tá cobrando os vídeos da gente Assistindo E Adriana também é outra Desde o início, vem curtindo os vídeos da gente Vem assistindo Adriana, olha, tudo de bom Felicidade pra você, muita saúde Vai dar tudo certo, viu Adriana Tudo de bom Vamos Seguindo nossa lista aqui Com Givaldo Queiroz Givaldo é outro parceiro Nosso Lá de Sumé Lá do nosso sítio, Princesa do Joar Quando nós estamos lá A ilha é o cara O expert em Caatinga Né, em coisas lá do sítio Ó, parceirão Grande nosso Ó, Givaldo Um abraço Tudo de bom pra tu É, agradecer também aqui Mandar um abraço Meus amigos Professores Mineu e Tomé Dois grandes professores De história aí Grande abraço Também parceiros aí Do nosso Canal Eu quero relembrar Pessoal Algumas pessoas Que participaram Com a gente Ao longo desse Um ano De canal Vamos lembrar aí O amigo Zé Zé do Sobrado do Coelho Quem assistiu Sobrado do Coelho Aquela figura Simpática Nos recebeu lá De forma Tão agradável No Sobrado Deu Aquela casa linda Maravilhosa Lá na Paraíba Minha vó Luísa Pessoal Mãe Luísa Que nós fizemos O programa Com ela Em comemoração Ao Dia das Mães Minha vó Luísa Severino Vitalino É com muito Muita satisfação Que nós fizemos A entrevista Com Severino Vitalino Filho do Mestre Vitalino Lá no museu Mestre Vitalino Lá no Alto Moura Em Caruaru Infelizmente No mês de dezembro Ele nos deixou Foi lá pra cima Né pessoal Mas olha Uma figura Ímpar De uma Simpatia enorme Fez uma Entrevista Maravilhosa Com a gente Se vocês Puderem aí Assistam novamente O O A entrevista Que nós fizemos Com o Mestre Severino Vitalino Outro abraço Aqui pra João Ferreira O grande ator João Ferreira É Da Paixão de Cristo Certamente Ele estará Esse ano novo Em Fazenda Nova Abrilhantando Aquele espetáculo Tão bonito E que ele faz Há 51 anos Agora esse ano Deve ser 52 anos Né É Eu quero Repassar pra vocês Pessoal Alguns canais Que eu estou Seguindo Que eu estou Curtindo Que eu estou Compartilhando Porque eu acho Muito interessante Não só a gente Assistir E divulgar Outros canais Também Eles nem me conhecem Mas eu divulgo Porque são canais Ótimos Entendeu Eu aconselho E que estão me trazendo Também muito conhecimento Né Eu estou assistindo O canal de um senhor Chamado Marcelino Colatino Ele é daqui de Pernambuco Uma região ali Próxima A Garanuns Eu acho que é Águas Belas E ele faz problemas Sobre sítios Assim Sobre área rural Primeiro a 10 Quem puder Assistir Marcelino Colatino Assiste ele E estou assistindo Também muito Os vídeos De Chico Abelha Pessoal Chico Abelha É outro cara Massa Lá de São Paulo Ele faz Ele faz vídeos Também Com coisas De sítio De roça Né Ele entrevista Pessoas da roça Então Tudo que eu gosto Né Vocês sabem Que eu tenho Meus sítios Na Paraíba Então Tudo ligado A sítio interior Eu gosto Chico Abelha E ele tem Dois personagens No programa dele Que sempre estão Com ele Claro A sua esposa Adriana Um abraço Também para Adriana E também Alexandrina E Valdomiro É um casal Simpaticíssimo Né Alegra Alexandrina Tem um sorriso Uma risada Inconfundível Inclusive Eu consegui O telefone De Alexandrina E Valdomiro E há uns 15 dias Eu consegui Entrar em contato Conversei com eles Casal Simpaticíssimo Demais Pessoal Ó Grande abraço Aí para Valdomiro E Alexandrina E esses dias Eu vou tentar O contato também De Chico Abelha Para a gente trocar As ideias Eles tem umas plantas Lá Ele planta E tem algumas ervas Que eu não conheço Eu gosto muito Consumir ervas Verduras Né Esse tipo de coisa Que ele planta lá É Fazer um agradecimento Aqui especial A T.W.N. T.W.N. Telecom Que é Do amigo Belian Que você Vai ter uma boa Internet De primeira qualidade Então pessoal Foi isso Era o vídeo Que eu queria mostrar Para vocês De agradecimento A um ano De programa Tá certo E vamos Vai vir Mais anos E mais anos Aí E nós vamos Estar juntos Aqui Comemorando Esses programas Tá bom pessoal Tudo de bom Um grande abraço Tchau